Após uma série de polêmicas na casa, o artista Fiuk vem sendo comparado com figuras com aparências mais peculiares, enquanto muita gente nas redes sociais já vem dizendo que o artista morreu e a Globo está escondendo o corpo. Será que a cor mais pálida é sinal de que o artista não está aguentando a pressão no programa? O que se sabe mesmo é que a internet não perdoa e os memes não param. Olha só! Eu tô preocupado com o Fiuk. E os batimentos cardíacos do Fiuk? Fiuk é uma assombração e eu posso provar. Gente, o Fiuk fica assim o dia todo? O Fiuk só existindo. O Fiuk cada dia mais aquelas aparições de espírito em VHS dos anos 90. Gente, o Fiuk tá passando bem? Será que o espírito do BBB já pegou ele? Mas o que antes era motivo de brincadeira e memes na web passou a ser assunto sério devido a sua condição psíquica. O ator é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, depressão e ansiedade. Caraca, o que é aquilo ali? Eu tô viciado nos memes do Fiuk, fantasma, cara. Eu fiquei o dia inteiro com isso.